Olá! Neste vídeo do Um Como, você vai aprender como fazer a ponte com reversão. Para fazer a ponte com reversão, o mais importante é que primeiro você sabe fazer a parada de mãos e a ponte separadamente. Vamos ver como fazer passo a passo. Primeiro nós vamos fazer a parada de mãos ou a vertical. Um conselho importante é deixar os braços bem firmes e arquear as costas para que elas fiquem com a barriga bem para cima. E agora nós vamos praticar a ponte. Você pode praticar fazendo várias repetições, levando o corpo, as costas e a barriga para cima. E a ponte vertical ficaria assim. Outra dica é deixar a cabeça olhando sempre para trás e os braços sempre acompanhando o movimento da cabeça e indo sempre até em cima. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. E se você quer aprender mais sobre acrobacias, é só se inscrever no canal do Um Como e ficar atento aos próximos vídeos. Muito obrigada e até o próximo tutorial! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho